Música Caraca gente, academia lotada, bombando Muita mulher, e muita mulher gata Real, tipo assim Uma loucura, você imagina tipo mulher pra tudo quanto é lado Mulher sarada pra tudo quanto é lado A Carol pra lá e pra cá Trabalhando assim ó Sério, tô chocada Muito imagina, sexta-feira Dez e meia da manhã Vocês não tem noção, a gente tá pegando Aqui na DNA Música Não, cadê a gente? Lento, lento gato Lento, lento gato Lento, mato grosso Vem, 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 vem Sete, mais uma Acelerou, mato grosso Vem Um, dois, três Quatro, grandes Cinco Seis Oito Dez, sete Mais um Gente, eu nunca vi em São Paulo Sério Uma academia tão cheia De mulher Tão cheia de mulher Fica a minha vida É muita mulher gata E muita mulher bonita E muito cheia, cara Eu tô assim, ó Tô arrepiada Arrepiada real Música Música Vem, dois, três Vem, duas, três Vem cá, fora Música Vem, dois, dois Vem, dois Olha, vou botar você Música Ai, meu Música Peraí, meu Peraí, o outro Chega, o outro Peraí, o outro Que, palavra, o outro Oi Dasta, vai que eu botar você Vamos A Bíblia Você tá parecendo uma gregudinha, certo? Vamos lá pra cima, lá pra cima. Vamos subir. Vamos subir. Você que vê meu olho inteiro. Raquel, segura um dei que eu já tive mais ideias. Olha o chinelo pra aquecer. Ana Paula, vamos. Vamos lá. Vamos— Olha, contra aquecer um objetivo. Eu toquei, E vamos lá. 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 E vamos lá.